TÍTULO CONFERÊNCIA 33 FEMINILIDADE Senhoras e senhores, durante todo esse tempo em que me estou preparando para falar-lhes luto com uma dificuldade interna, não tenho certeza, por assim dizer, da extensão daquilo que me é permitido. É verdade que no decurso de 15 anos de trabalho, a psicanálise modificou-se e se tornou mais rica. Apesar disso, uma introdução à psicanálise poderia ter ficado sem alteração ou suplemento. Está constantemente em meu pensamento que estas conferências não têm uma raison d'être ou d'être. Para analistas, estou dizendo muito pouca coisa e não estou absolutamente dizendo algo novo. Mas para os senhores, estou dizendo muitíssimo. Dizendo coisas que os senhores não estão preparados para entender. Coisas que não estão no seu campo de atividade. Procurei desculpas e tentei justificar cada conferência isoladamente com base em motivos diferentes. A primeira sobre a teoria dos sonhos. Assim se supôs, reconduziu-os novamente e sem delongas à atmosfera analítica. E mostrou-lhes como nossos pontos de vista se revelaram duráveis. Passei depois à segunda conferência, que abrangeu desde os sonhos até o chamado ocultismo. Aproveitando a oportunidade de, sem restrições, dizer o que penso acerca de uma área de trabalho na qual atualmente expectativas preconceituosas lutam contra resistências acirradas. E eu podia esperar que o discernimento dos senhores instruídos para serem tolerantes, tendo como exemplo a psicanálise, não se recusaria a acompanhar-me nessa empreitada. A terceira conferência sobre a dissecção da personalidade exigiu dos senhores o máximo, com seu tema desconhecido, mas para mim foi impossível sonegar-lhes esse primeiro começo de uma psicologia do ego. E se a tivéssemos 15 anos atrás, tê-la ia mencionado para os senhores naquela época. Por fim, minha última conferência, que os senhores provavelmente só puderam acompanhar com grande esforço, apresentou correções necessárias, novas tentativas de solucionar os mais importantes, enigmas e minha introdução, telosia deixado, desorientado, se tivesse silenciado a respeito delas. Como vem, quando alguém começa a desculpar-se no final, resulta que tudo foi inevitável, foi tudo obra do destino, submeto-me a ele e peço-lhes que façam o mesmo. A conferência de hoje também não deveria caber numa introdução, pode, contudo, servir para ilustrar-lhes uma parte detalhada do trabalho analítico e posso dizer duas coisas para recomendá-la. Ela não nos apresenta senão fatos observados quase sem qualquer acréscimo teórico e trata de um assunto que quase mais do que qualquer outro faz jus ao interesse dos senhores. Através da história, as pessoas têm quebrado a cabeça com o enigma da natureza da feminilidade. E nem os senhores escaparam de se preocupar com esse problema. Aqueles dentre os senhores que são homens, a quem dentre os senhores é mulher, isto não se aplica. As senhoras mesmas constituem o problema. Quando encontram um ser humano, a primeira distinção que fazem é homem ou mulher. E os senhores estão habituados a fazer essa distinção com certeza total. A ciência anatômica compartilha dessa certeza dos senhores num ponto, não mais que isto. O produto sexual masculino, o espermatozoide, seu veículo, são masculinos. O óvulo e o organismo que o abriga são femininos. Em ambos os sexos formaram-se órgãos que servem exclusivamente às funções sexuais. Provavelmente desenvolveram-se da mesma disposição inata, em duas formas diferentes. Ademais disso, em ambos os sexos, os outros órgãos, as formas e tecidos corporais mostram a influência do sexo do indivíduo. Mas isto é inconstante. Sua quantidade é variável. São aquilo que se conhece como características sexuais secundárias. Depois a ciência diz-lhes algo que se opõe às expectativas dos senhores. E por certo, haverá de confundir os seus sentimentos. Chama a atenção dos senhores para o fato de que partes do aparelho sexual masculino também aparecem no corpo da mulher, ainda que em estado atrofiado. E vice-versa, considera tais ocorrências como indicações de bissexualidade. Como se o indivíduo não fosse homem ou mulher, mas sempre fosse ambos. Simplesmente um pouco mais de um do que outro. Então, se eles pedem familiarizarem-se com a ideia de que a proporção em que masculino e feminino se misturam no indivíduo está sujeita a flutuações muito amplas, de vez que, executando casos muitíssimos raros, apenas uma espécie de produto sexual, travessão, óvulos ou sêmen, travessão, está presente numa pessoa. Os senhores, contudo, não poderão senão ter dúvidas quanto à importância decisiva desses elementos e devem concluir que aquilo que constitui a masculinidade ou a feminilidade é uma característica desconhecida que foge do alcance da anatomia. Estaria, quem sabe, nos domínios da psicologia? Estamos habituados a empregar masculino e feminino também como qualidades mentais e da mesma forma temos transferido a noção de bissexualidade para a vida mental. Assim, dizemos que uma pessoa, seja homem ou mulher, se comporta de modo masculino numa situação e de modo feminino em outra. Os senhores, porém, logo percebem que isto é apenas ceder à anatomia ou às convenções. Os senhores não podem conferir aos conceitos de masculino e feminino nenhuma conotação nova. A distinção não é uma distinção psicológica. Quando dizem masculino, os senhores geralmente querem significar ativo. E quando dizem feminino, geralmente querem dizer passivo. Ora, é verdade que existe uma relação desse tipo. A célula sexual masculina é ativamente imóvel e sai em busca da célula feminina. E esta, o óvulo, é imóvel e espera passivamente. Essa conduta dos organismos sexuais elementares é, na verdade, um modelo da conduta sexual dos indivíduos durante o coito. O macho persegue a fêmea com o propósito de união sexual agarra e penetra nela. Com isso, os senhores justamente reduzirão as características de masculinidade ao fator agressividade no que se refere à psicologia. Bem, podem duvidar se alferiram daí alguma vantagem real, quando refletem que, em algumas classes de animais, as fêmeas são mais fortes e mais agressivas, e o macho é ativo unicamente no ato da união sexual. Assim ocorre, por exemplo, nas aranhas, mesmo as funções de criar e de cuidar do filhote que temos na conta de papel feminino par excellence, não estão invariavelmente ligadas ao sexo feminino nos animais. Em espécies animais bem superiores, verificamos que ambos os sexos dividem entre si o trabalho de cuidar do filhote, ou que o próprio macho sozinho dedica-se a essa tarefa. Até mesmo na esfera da vida sexual humana, os senhores logo verão como é inadequado fazer o comportamento masculino coincidir com atividade e o feminino com passividade. Uma mãe é ativa para com seu filho em todos os sentidos. A própria amamentação também pode ser descrita como a mãe dando seio ao bebê, ou ela sendo sugada por este. Quanto mais se afastarem da estreita esfera sexual, mais óbvio se lhes tornará o erro de superposição. As mulheres podem demonstrar grande atividade em diversos sentidos. Os homens não conseguem viver em companhia dos de sua própria espécie, a menos que desenvolvam uma grande dose de adaptabilidade. Passiva! Se agora os senhores me disserem que esses fatos provam justamente que tantos homens como as mulheres são bissexuais no sentido psicológico, concluirei que decidiram na sua mente a fazer coincidir ativo com masculino e passivo com feminino, mas divirto-os de que não façam. Parece-me que não serve a nenhum propósito útil e nada acrescenta aos nossos conhecimentos. Poder-se-ia considerar características psicológicas da feminilidade dar preferência a fins passivos. Isto, naturalmente, não é o mesmo que passividade. Para chegar a um fim passivo, pode ser necessária uma grande quantidade de atividade. Talvez seja o caso de que, numa mulher com base na sua participação na função sexual, a preferência pelo comportamento passivo e por fins passivos se estenda à sua vida, em grau maior ou menor. Proporcionalmente aos limites restritos ou amplos dentro dos quais sua vida sexual serve assim de modelo, Devemos, contudo, nos acautelar nesse ponto para não subestimar a influência dos costumes sociais que, de forma semelhante, compelem as mulheres a uma situação passiva. Tudo isso ainda está longe de uma elucidação. Existe uma relação particularmente constante entre feminilidade e vida instintual que não devemos desprezar. A supressão da agressividade das mulheres que lhes é instituída constitucionalmente, Eles é imposta socialmente, favorece o desenvolvimento de poderosos impulsos masoquistas que conseguem, conforme sabemos, ligar eroticamente as tendências destrutivas que foram desviadas para dentro. Assim, o masoquismo, como dizem as pessoas, é verdadeiramente feminino. Mas como acontece tantas vezes se os senhores encontram masoquismo em homens que lhes resta senão dizer que tais homens mostram traços femininos muito evidentes? Os senhores agora já estão preparados para saber que também a psicologia é incapaz de solucionar o enigma da feminilidade. Sem dúvida, a explicação deve provir de outras fontes. E só pode vir quando houvermos aprendido de que modo em geral se efetuou a diferenciação dos organismos vivos em dois sexos. Disto, nada sabemos com quanto a existência de dois sexos seja uma característica muito surpreendente da vida orgânica que a distingue nitidamente da natureza inanimada. Contudo, encontramos muito que estudar nesses indivíduos humanos que, mediante a posse de genitais femininos, são caracterizados como manifestadamente ou predominantemente femininos. De acordo com sua natureza peculiar, a psicanálise não tenta descrever o que é a mulher. Travessão seria esta uma tarefa difícil de cumprir, travessão, mas se empenha em indagar como é que a mulher se forma, como a mulher se desenvolve desde a criança dotada de disposição bissexual. Em épocas recentes, começamos a aprender um pouco acerca dessas coisas, graças às circunstâncias de várias de nossas excelentes colegas de análise, terem começado a trabalhar a questão. A discussão desse aspecto adquiriu atração especial a partir da distinção entre os sexos, pois essa senhora, sempre que alguma comparação parecia mostrar-se desfavorável ao seu sexo, conseguiram expressar a suspeita de que nós, analistas, homens, não tínhamos conseguido superar determinados preconceitos profundamente arraigados contra aquilo que era feminino e que esse fato estava sendo responsável pela parcialidade de nossas pesquisas. Nós, por nossa vez, com base na bissexualidade, não tínhamos dificuldade em evitar a indelicadeza. Apenas tínhamos de dizer, abre aspas, isto não se aplica, senhoras, as senhoras são a exceção. Nesse ponto, são mais masculinas do que femininas, fecha aspas. Abordamos a investigação do desenvolvimento sexual da mulher com duas expectativas. A primeira é que aqui, novamente, a Constituição não se adaptará à sua função sem uma luta. A segunda reside em que os pontos críticos, decisivos, já terão sido preparados ou completados antes da puberdade. Ambas as expectativas confirmam-se de imediato. Ademais, a comparação com o que acontece com os meninos nos mostra ser o desenvolvimento de uma menininha em mulher normal mais difícil e mais complexo, de vez que inclui duas tarefas extras às quais não há nada de equivalente no desenvolvimento de um homem. Acompanhemos as linhas paralelas desde o seu começo. Indubitavelmente, o material é diferente no início. A diferença na estrutura dos genitais acompanha-se de outras diferenças corporais que são, por demais, conhecidas para requerer menção aqui. As diferenças sobressaem também na disposição instintual que permite entrever a natureza subsequente das mulheres. Uma menininha é, em geral, menos agressiva, desafiadora e autossuficiente. Ela parece ter mais necessidade de obter carinho e, por esse motivo, de ser mais dependente e dócil. Provavelmente, apenas como consequência dessa docilidade que ela pode ser ensinada mais facilmente, com maior rapidez, a controlar suas excreções. Urina e fezes são as primeiras dádivas que as crianças dão a quem cuida delas e controlá-las. É a primeira concessão a que pode ser induzida a vida instintual das crianças. Também fica-se com a impressão de que as menininhas são mais inteligentes e mais espertas do que os menininhos da mesma idade. Elas saem mais ao encontro do mundo externo e, ao mesmo tempo, formam catexias objetais mais intensas. Não sei dizer se essas sondagens no desenvolvimento foram confirmadas por observações exatas, mas, em todo caso, não há dúvida de que as meninas não podem ser classificadas como intelectualmente atrasadas. Essas diferenças sexuais não possuem consequência maior, podem ser sobrepujadas por variações individuais. Para nossos fins imediatos, podem ser negligenciadas. Ambos os sexos parecem atravessar, da mesma maneira, as fases iniciais do desenvolvimento libidinal. Poder-se esperar que nas meninas já teria havido algum abrandamento da agressividade na fase sádico-anal, mas não é este o caso. A análise do brinquedo de crianças mostrou às nossas analistas de crianças que os impulsos agressivos de menininhas não deixam nada desejar em matéria de quantidade de violência. Com seu ingresso na fase fálica, as diferenças entre os sexos são completamente eclipsadas pelas suas semelhanças. Nisto, somos obrigados a reconhecer que a menininha é um homenzinho. Nos meninos, conforme sabemos, essa fase é marcada pelo fato de que aprenderam a obter sensações prazerosas do seu pequeno pênis e relacionam seu estado de excitação às suas ideias de relação sexual. As menininhas fazem o mesmo com seu diminuto clitóris. Parece que em todas elas a atividade masturbatória é executada nesse equivalente do pênis e que a vagina verdadeiramente feminina, a essa época, ainda não foi descoberta por ambos os sexos. É verdade que há também alguns relatos isolados de sensações vaginais precoces, mas não poderia ser fácil distingui-las de sensações no ânus ou no vestíbulo. De qualquer maneira, não podem ter muita importância. Estamos autorizados a manter nossa opinião segundo a qual, na fase fálica das meninas, o clitóris é a principal zona erógena. Mas naturalmente não vai permanecer assim, com a mudança para a feminilidade. O clitóris deve total ou parcialmente transferir sua sensibilidade e, ao mesmo tempo, sua importância para a vagina. Esta seria uma das duas tarefas que uma mulher tem de realizar no decorrer do seu desenvolvimento. Ao passo que o homem mais afortunado só precisa continuar na época de sua maturidade. A atividade que executará anteriormente no período inicial do surgimento de sua sexualidade. Retornaremos ao papel que desempenha o clitóris. Passemos agora a segunda tarefa que sobrecarrega o desenvolvimento da menina. Para um menino, sua mãe é o primeiro objeto de seu amor. E ela assim permanece também durante a formação do complexo de Édipo. E, em essência, por toda a vida dele. Para a menina, também o seu primeiro objeto deve ser sua mãe. E as figuras da babá e da nutriz que nela se fundem. As primeiras catexias objetais ocorrem em conexão com a satisfação de necessidades vitais importantes e simples. E as circunstâncias relativas à criação dos filhos são as mesmas para ambos os sexos. Na situação edipiana, porém, a menina tem seu pai como objeto amoroso. Espera-se que no curso normal do desenvolvimento, ela verá de passar desse objeto paterno para sua escolha objetal definitiva. Com o passar do tempo, portanto, uma menina tem de mudar de zona erógena e de objeto. E um menino mantém ambos. Surge, então, a questão de saber como isto ocorre. Particularmente, como é que a menina passa da vinculação com sua mãe para a vinculação com seu pai? Ou, em outros termos, como passa ela da fase masculina para a feminina, a qual biologicamente está destinada? Seria uma solução idealmente simples se pudéssemos supor que, a partir de determinada idade em diante, a influência fundamental da atração recíproca entre os sexos se faz sentir, impele a mulherzinha para o homem, enquanto a mesma lei permite ao menino continuar com sua mãe. Poderíamos supor, de resto, que nesse ponto, os filhos estão seguindo a indicação que lhes foi dada pela preferência sexual de seus pais. Não haveremos de encontrar as coisas tão fáceis assim. Contudo, mal sabemos se podemos acreditar com seriedade no poder do qual os poetas falam tanto e com tanto entusiasmo, o qual, porém, analiticamente, não pode ser investigado em maior profundidade. Encontramos uma resposta de tipo bem diverso, a custa de laboriosas investigações. E, pelo menos, foi fácil chegar ao material respectivo, pois os senhores devem saber que é muito grande o número de mulheres que continuam ainda em idade madura, dependentes de um objeto paterno ou, na verdade, de seu pai real. A respeito dessas mulheres com uma intensa vinculação de longa duração para com o pai, temos constatado alguns fatos surpreendentes. Sabíamos, naturalmente, que houvera um estádio preliminar de vinculação com a mãe, mas não sabíamos que pudesse ser tão rico e tão duradouro e pudesse deixar atrás de si tantas oportunidades para fixações e disposições. Durante essa fase, o pai da menina é apenas um rival incômodo. Em alguns casos, a vinculação à mãe perdura além do quarto ano de vida. Quase tudo o que posteriormente encontramos em sua relação com o pai já estava presente em sua vinculação inicial e foi transferido subsequentemente para o seu pai. Em suma, fica-nos a impressão de que não conseguimos entender as mulheres a menos que valorizemos essa fase de sua vinculação predipiana à mãe. Será então de nosso agrado conhecermos a natureza das relações libidinais da menina para com sua mãe? A resposta é que tais relações se apresentam sob muitas formas diferentes, de vez que persistem através de todas as três fases da sexualidade infantil. também assumem as características das diversas fases e se expressam por desejos orais, sádicoanais e fálicos. Esses desejos representam impulsos ativos e também passivos. Se os relacionamos à diferenciação dos sexos que vai surgir depois. Travessão. Embora devamos evitar de fazê-lo até onde for possível, podemos chamá-los de masculino e feminino. A par de isto são completamente ambivalentes, possuindo tanto uma natureza carinhosa como hostil e agressiva. Esta última, muitas vezes, só vem à luz depois de haver-se transformado em ideias angustiantes. Nem sempre é fácil precisar uma formulação desses desejos sexuais iniciais. O que mais claramente se expressa é um desejo da menina de ter da mãe um filho e o desejo correspondente dela mesmo a ter um filho. Ambos desejos pertencentes ao período fálico e certamente surpreendentes, porém estabelecidos acima de qualquer dúvida pela observação analítica. O aspecto atraente dessas investigações está nas detalhadas e surpreendentes descobertas que nos trazem. Assim, por exemplo, descobrimos o medo de ser assassinada ou envenenada, o qual posteriormente poderá formar o núcleo de uma doença paranoide presente já nesse período predipiano em relação à mãe. Ou um outro caso, os senhores haverão de recordar-se de um interessante episódio da história da pesquisa analítica que me causou muitas horas de sabor. No período em que o principal interesse voltava-se para a descoberta de traumas sexuais infantis, quase todas as minhas pacientes contavam-me haverem sido seduzidas pelo pai. Fui forçado a reconhecer, por fim, que tais relatos eram inverídicos e assim cheguei a compreender que os sintomas histéricos derivam de fantasias e não de ocorrências reais. Apenas mais tarde, pude reconhecer nessa fantasia de ser seduzida pelo pai a expressão do típico complexo de Édipo nas mulheres. E agora encontramos mais uma vez a fantasia de sedução na pré-história predipiana das meninas. Contudo, sedutor é regularmente a mãe. Aqui a fantasia toca o chão da realidade, pois foi realmente a mãe quem, por suas atividades concernentes à higiene corporal da criança, inevitavelmente estimulou e talvez até mesmo despertou pela primeira vez sensações prazerosas nos genitais da menina. Não tenho dúvidas de que os senhores estão dispostos a manifestar a suspeita de que esse quadro da quantidade e da intensidade do relacionamento sexual da menininha com sua mãe estaria exagerado. Afinal, tem-se ocasião de ver menininhas e não se observa nada dessa espécie. A objeção não procede, entretanto. São muitas as coisas que se pode ver nas crianças. Basta saber olhar. Ademais, deveriam considerar quão pouco dos seus desejos sexuais uma criança pode admitir em plano pré-consciente ou muito menos pode comunicar.